Vamos aplaudir Desidério Souza. Chama-me, estou precisando do auxílio do Senhor. Já que vai lá na fronteira, dá um recado ao meu amor. Vai agora, vai depressa, capricha na melodia, me desculpe a ousadia. Chama-me, faça o favor, chama-me, tu diz a ela, que fiquei aqui na estância. Na solidão da campanha, sofrendo a própria ânsia, toco os redomão costeado, bem como o patrão queria. Mas duas coisas do dia, a saudade e a distância. Não esqueça de dizer que eu a amo de verdade. E vou só ficando com ela e ando roxo de saudade. Mas tô só pela chegada, tô vindo ver seu patrão. E vou da rede ao coração, na direção da cidade. Chama-me, essa é a pergunta. Digo aqui, vou qualquer hora, basta ela também dizer. Oh, tanto que ela me adora, que o dia que eu me juntar, com os truncos do patrão. Quero estender um redomão, até o rancho onde ela mora. Aqui na estância só olho, em direção da cancela. Não vejo o dia e a hora, de reencontrar minha donzela. A lida já está comprida, a estância já está sem graça. Termino a fome e a cachaça, que aumentou a saudade dela. Não esqueça de dizer que eu a amo de verdade. E vou só pensando nela e ando roxo de saudade. Mas tô só pela chegada, tô vindo o mês e o patrão. E vou da rede ao coração, na direção da cidade. Vou da rede ao coração, na direção da cidade. E vou da rede ao coração. E vou da rede ao coração, na direção da cidade. E vou da rede ao coração.